A delegacia de Balneário Camboriú sofreu um atentado na noite de ontem, gente. Foi um incêndio que começou depois que criminosos jogaram uma garrafa, um coquetel molotov, dentro de uma das janelas da DP, da Delegacia de Comarca de Balneário Camboriú. Equipamentos que os policiais utilizam ficou comprometido. Segundo o delegado Rafael Yasko, os autores dos crimes possivelmente adolescentes estão sendo identificados e procurados pela polícia. Já mostrou tudo direitinho aí? Vocês vejam só a barbaridade que foi feita.